Milagre, no sangue de Jesus, a milagre O Senhor faz o cego no pé, o Senhor faz o coste andar O Senhor faz a tempestade se acalmar O Senhor faz o cego no pé, o Senhor faz o coste andar O Senhor andou sobre o mar O Deus de ontem é o Deus de hoje, tu só precisas acreditar Coloca tua fé em sua vida Milagre, milagre No sangue de Jesus Milagre, milagre, milagre Milagre, no sangue, no sangue de Jesus Ah, milagre O Senhor faz o cego no pé, o Senhor faz o coste andar O Senhor faz a tempestade se acalmar O Senhor faz o cego no pé, o Senhor faz o coste andar O Senhor andou sobre o mar Aleluia O Deus de ontem é o Deus de hoje, tu só precisas acreditar Coloca tua fé em sua vida Milagre, milagre Milagre, milagre Milagre, milagre, no sangue de Jesus, milagre.